Como definir uma trajetória? Como saber o que estamos construindo? E qual a nossa essência? Para isso é preciso saber quem somos e o que queremos. Nós somos empreendedores por natureza. Somos guiados pelo desejo de desenvolver ideias e proporcionar soluções para ambientes. Industrializamos o PVC para a construção civil, melhorando a vida das pessoas, na maior e mais moderna indústria do setor na América Latina. Somos líderes em nossos segmentos de atuação e trabalhamos diariamente para continuar avançando. Oferecemos uma diversificada linha de produtos que tornam os ambientes muito mais seguros e confortáveis. Usamos materiais que evitam a propagação de chamas, são resistentes à umidade e corrosão e dispensam pintura. Criamos formas exclusivas e encaixes perfeitos que facilitam a montagem e impulsionam a obra com rapidez e economia. Somos empenhados em assegurar facilidade e confiança em nossos relacionamentos. Nos comunicamos de forma ágil, atenciosa e personalizada. Oferecemos diversos canais para o contato com nossos clientes. E fechamos esse ciclo ao entregarmos com eficiência e garantia soluções práticas, econômicas e ecológicas para ambientes. Pensamos no futuro, investimos constantemente em tecnologia e aplicamos melhoria contínua no desenvolvimento de produtos, otimização da produção e na condução dos negócios. Prezamos pela qualidade, possuímos diversos selos que atestam a normatização de nossas linhas e processos. Incentivamos a inovação e acreditamos que as pessoas fazem a diferença. Nós temos um compromisso com a sustentabilidade e com a excelência em nossas atividades. Por isso, procuramos estar em constante aprimoramento. Usamos de forma racional os recursos naturais, como água e energia. E nossa matéria-prima, o PVC, é um dos materiais mais ecoeficientes do mercado. É altamente durável e substitui a madeira. Colaboradores dedicados e capacitados nos movem e encantam dia após dia nossos clientes e parceiros. E é muito bom saber que todas as nossas conquistas têm um pouco de cada um de nós. Assim, construímos a nossa marca. É assim que proporcionamos as melhores soluções para seus ambientes. É assim que estamos envolvidos com o futuro. Essa é a nossa essência. Somos a Plasbio. Somos o Grupo Bianchini.